Oi, eu sou a Lelê e vou contar uma história pra você. Esse vídeo tem o apoio da editora Adonis. Vem comigo! Eu tenho tanto pra lhe falar Mas com palavras não sei dizer Como é grande o meu amor por você Essa é uma história de amor O amor mais belo e verdadeiro que existe O amor de uma mãe e seu filho Tudo começou há um certo tempo atrás Em um lugar pertinho daqui Existia um lar Com uma família linda Vou apresentar Tinha o papai A mamãe A vovó O vovô E um tio Bem brincalhão Yeah! Na família também Tinha o bebê Ele era o centro da família A alegria daquele lugar Cada descoberta feita por ele Era comemorado por todos A primeira palavra As primeiras palminhas Os primeiros passos eram comemorados por todos Falando em passos Esses eram os mais divertidos Sabe por quê? Por causa do lugar preferido do bebê E adivinha qual era O banheiro Por causa da água da privada Ele achava muito interessante a água Subindo, descendo E gostava de brincar com a água da privada Não! E era assim Um bebê Que deixava cinco adultos enlouquecidos Não! E não era só no banheiro Que ele gostava de brincar Ele gostava muito também De escalar a escada da casa A vovó, muito esperta Teve um truque Colocou um calango de brinquedo No terceiro degrau Toda vez que o neném chegava perto Ela dizia Um dogue Um dogue Um dogue E assim o bebê ficava Morrendo de medo de chegar perto da escada Mas quando seu primo Murilo chegou Com o bebê na escada Sentou Conversou E amigo do calango O bebê ficou E o bebê foi crescer Mas um dia A casa ficou triste Por motivos do coração O papai partiu E todos ficaram muito tristes O bebê não conseguia entender O que estava acontecendo Mas ele sentia uma tristeza naquele lugar E o tempo passou E a mamãe, além de estudar Precisou sair para trabalhar Todas as tardes Ela se ausentava E o bebê ficava muito triste Ele achava que a mamãe nunca mais ia voltar Igual o papai Ele chorava muito Chorava bebê Chorava vovó Chorava vovô Até o titio que era brincalhão Não brincava mais Era muito choro E ninguém tinha paz Certamente Enquanto o menino Esperava sua mamãe chegar Para o seu coração acalmar Algo diferente aconteceu Ela colocou ele no colo E uma história resolveu contar A tia Camelina explicou Que as histórias curam As histórias em si E foi assim que aconteceu Certa vez Lá perto da floresta Existia uma toca Muito feliz com uma família Havia o papai urso A mamãe ursa A vovó ursa O vovô urso E um titio urso Muito brincalhão Yeah! Mas naquela família Algo especial aconteceu Nasceu um bebê urso Que era o centro da família A alegria daquele lugar Quando o bebê urso nasceu Fizeram uma festa Naquela floresta E muitos bichos Vieram de todos os lados Para ver o ursinho amado Nossa! Que animalzinho mais lindo! E o pequeno urso Cresceu forte e saudável Ele adorava subir Nas montanhas Para se aventurar A vovó muito esperta Teve um plano Ela chegava perto da montanha E dizia Cuidado! Olha o bicho! Um dia A toca da família dos ursos Ficou muito triste Por motivos do coração O papai partiu E todos ficaram Tão sozinhos e tristes O bebê não conseguia entender O que estava acontecendo Ele era muito pequeno Mas ele sentiu a tristeza Daquela casa Depois de um tempo A mamãe Precisou se ausentar Para caçar Para alimentar O seu pequeno urso E ele ficou muito triste Achando que a mamãe Nunca mais ia voltar Mas é claro que a mamãe voltava Ela voltava porque sentia saudades Do urso Da vovó ursa E a sua comida gostosa Do titio urso brincalhão E principalmente a mamãe voltava Porque ela sentia muita falta Do seu filhinho amado Eles estariam ligados para sempre E ela voltava Para acalmar e acalentar Porque ela amava Assim que o menino ouviu essa história E gritou Mamãe Esse urso sorriu Ela sorriu Abraçou Ele dormiu e sonhou E dizem que por esse motivo Ele nunca mais chocou Ah, eu espero de verdade Que você tenha gostado dessa história Que foi escrita por Vanessa Aranha Marimoto E ilustrado por Paulo Macerani Menino Urso Da editora Adonis Apoie esse canal Compartilhe essa história Deixe seu comentário Seu like Se inscreva Tchau 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 Tchau